emissoras do rádio. Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro Momento São Joana de Anjos, um programa que trará a você as missões da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que o senhor Jesus nos envolva, é com alegria que retomamos o nosso encontro semanal, agradecendo pelas lições da semana, não é? Hoje na companhia dos amigos. Eduardo Araújo e a Mauri Santos. Isso. Neto. 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 E nós estamos aqui para dar continuidade ao estudo do livro O Homem Integral, Mediunidade de Valdo Franco, pelo Espírito Joana de Anjos. Nós estamos estudando o item Doenças Físicas e Mentais. Esse item fica no capítulo 5, que vai falar das doenças contemporâneas. E nós vamos dar continuidade hoje a partir do sexto parágrafo. Peço a Jesus que nos envolva para que possamos tirar boas lições, não é? Porque temos necessidade de fazer escolhas e tomar decisões e a nossa felicidade tem que ser o alvo. Eduardo? Vamos lá. Então, capítulo 5, o item Doenças Físicas e Mentais do livro O Homem Integral. Joana diz o seguinte, aqui a partir do quinto parágrafo. Sexto, né, Merida? Quinto ou sexto? Sexto parágrafo. As suas resistências ou carências orgânicas resultam dos processos da organização molecular, dos equipamentos de que se serve, produzidos pela ação da necessidade pensante. O psicosoma organiza o soma necessário à viagem, breve no tempo, para a individualidade espiritual. As doenças orgânicas se instalam em decorrência das necessidades kármicas que lhes são inerentes, convocando o ser a reflexões e reformulações morais proporcionadoras do reequilíbrio. Então, é interessante essa questão aqui que ela coloca que as doenças orgânicas elas ocorrem em decorrência das necessidades kármicas. Nós precisamos ainda das doenças. Com certeza. As doenças são um alerta, né, são... Você vê, nós somos tão orgulhosos, tão vaidosos, né, tão egoístas, mesmo com toda a fragilidade orgânica que nós temos. Perfeito. Imagina se não fossem as doenças. Porque, diante da dor, todos se curvam igualmente. Seja num hospital de luxo, seja sem atendimento hospitalar. A dor é a mesma para todos, não tem como fugir. É interessante, né, o quanto a doutrina, né, a filosofia espírita, ela nos consola, né? Por isso que é o consolador, né, prometido. Porque você encontra as respostas. Então, por exemplo, agora eu estou vivenciando uma situação familiar em que meu sogro, né, ele teve um CA de próstata e ele é evangélico e atuante, né? Então, o que acontece? Depois de dez anos, o CA volta, não na próstata, no estômago agora, né? Seria uma metástase, vamos dizer assim. E aí, o que que acontece? Ele, em vez de se abrir, eu sei que ele não sabe que eu sei. Ele se fechou, né? Ele está passando por aqueles estágios, né, Eduardo? A negação. E ele deve estar em conflito, porque eu sou uma pessoa que faço bem, eu evangelizo, e não é mentira, é verdade. Eu saio para evangelizar, eu sou atuante. E por que comigo? Aí eu disse para minha mulher, e por que não? Com ele, por que não comigo? Nós não somos imunes. Acho que é por isso, até os grandes espíritos, ou as almas mais, um pouco mais adiantadas, elas passam por determinadas situações, para nos mostrar que não há privilégio. Exemplificando. É, você vê um Divaldo Pereira Franco, né? Falando que estava com dores, que ele não tem nem como definir, que seria talvez várias vezes maior do que a dor de um parto, com três hérnias de disco, tendo que fazer uma cirurgia, e aí a gente pergunta, ué, mas ele não é o médium Divaldo Pereira Franco? Doutor Bezerra não atua sobre ele, mas não há privilégio. Com certeza. É, nós vemos um Chico Xavier passando por problemas severos, como angina, né, uma dor violenta no coração, com glaucoma, cego de um olho, até sangue saía do olho do Chico. Que até o doutor Flitz, né, quando ele teve, você sabe dessa história, né, teve lá e ele disse assim, Chico, eu vou aproveitar, vou te operar para tirar a catarata, senão não mexe não, porque senão você tira daqui, vai aparecer outra coisa. Vai brotar no outro lugar. Então, esses espíritos, eles nos mostraram que não há privilégio, que todos nós passamos pelas dores, apesar de ninguém querer sofrer, ninguém querer sentir dor, ela ainda é necessária pela nossa dificuldade em amar. O dia que nós amarmos, a dor não vai ser mais necessária, não nesse contexto que nós conhecemos. E a Joana fala aqui da dor kármica, né, da doença kármica, é aquela criatura, né, que nós estávamos falando, que às vezes se cuida, que faz tudo direitinho, mas que tem uma doença, tem um câncer, tem uma situação aflitiva, mesmo se cuidando. Sim. E tem aquilo que Allan Kardec coloca no Evangelho segundo espiritismo, das causas atuais, das aflições, que é em decorrência da nossa conduta atual. Perfeito. É, na verdade, eu até entendo que a maior parte das doenças que nós temos, hoje, não são kármicas, como Joana coloca aqui. A maior parte das doenças que nós temos, sejam elas físicas ou emocionais, são em decorrência das nossas escolhas desta vida. E da nossa invigilância, né? Exatamente. Nossa invigilância. A gente carrega muito ódio no coração, muita mágoa, comportamentos inadequados, pensamentos inadequados, alimentação inadequada. Então, nós temos uma série de posturas diante da vida, que acabam fazendo com que a gente passe por dores que poderiam ser evitadas. Com certeza. Mas eu acho que o grande contexto disso tudo é o amor. E a... nunca se falou tanto de amar o próximo, mas nunca nós não vivenciamos isso, né? Porque nós estamos fechados em... Saber intelectualmente, mas emocionalmente não consegue vivenciar. Não consegue vivenciar. Então, essa carência que a humanidade está passando, né? E aí a gente também aproveita para ver líderes, né? Pessoas que têm que exemplificar como Francisco, Chico, Madre Tereza e Irmã Dulce, que exemplificaram o bem. E nós temos, devido ao mundo que nós vivemos de prova e expiação, né? Em que o mal ainda prevalece sobre o bem, a gente vê pessoas exemplificando negativamente e influenciando a conduta de outros, de uma forma geral. É, nós percebemos a imaturidade, a nossa imaturidade, é porque nós buscamos sempre a zona de conforto. Perfeito. A única, a única, a único conforto que nós temos que prezar é o conforto emocional da consciência buscando cumprir deveres no bem, né? Porque, olha, enquanto nós estávamos lendo, o psicossoma organiza o soma necessário a viagem breve no tempo para a individualidade espiritual. Nos lembramos aqui do... Miranda, só lembrando que ela fala em psicossoma, o perespírito. Sim. E o soma é o corpo físico, né? Sim, sim. Para quem não está familiarizado com esses termos, então, psicossoma, ela se refere ao corpo espiritual ou o perespírito. Perfeito. E o soma é o corpo físico. Onde está somatizado as doenças e as necessidades. Então, nós vamos observar, numa obra do André Luiz, quando um espírito está preparando, está planejando a reencarnação, e aí ele observa que o corpo seria, sabe, aquele totalmente ajustado. Aí dá a entender que é um espírito feminino. Ela fala, não, não, não. Não, era uma mulher. Não, vamos rever isso aqui. Eu tenho deveres a cumprir e eu não posso perder o foco. Então, ela pede que venha com uma dificuldade na tireoide e ali já vai trazer uma desarmonia na anatomia dela para que ela não saia do objetivo. São duas coisas que ela altera ali no perispírito, na formatação daquela nova encarnação, para que ela se mantenha ajustada no objetivo. Então, como nós não nos percebemos espíritos, nós nos olhamos no espelho e nos iludimos com a imagem de fora, então a gente quer por fora estar todo arrumadinho. Mas se nós fôssemos pensar, quantas criaturas belíssimas por fora, que por dentro, entram em desespero, cometem suicídio, são verdadeiros déspotas de si mesmo. Não é? Aos poucos, nós vamos começar a tomar tenência de que a nossa realidade é espiritual. Não vamos com isso querer atrair para nós todas as doenças. Pelo contrário, não é? Temos que evitar aquelas que devemos evitar. É verdade. Nós temos que andar ajustado, porque uma coisa é você trazer uma doença no corpo físico e outra coisa é você ser doente. Aquele que não evita, ele torna-se um doente. E aquele que sabe cuidar-se, ainda que ele traga fisicamente uma enfermidade, ele não é um doente. Então, o Chico não era doente, a Madre Tereza não era doente, a irmã Dulce, não é? O Francisco de Assis teve lepra, teve câncer, teve aquele problema de tracoma, que o olho teve que ser cauterizado com fogo, não é? Então, nós precisamos nos ajustar. Por isso que a gente vai compreendendo Jesus quando nos pede para não julgar. Mas quando Jesus nos pede para não julgar, vem implícito também um alerta para não reclamar. Porque você só julga algo que te incomoda e esse julgamento já é uma reclamação. Então, nós temos que aprender a pedir a Jesus que nos auxilia a compreender as nossas necessidades reais, para aproveitar bem o tempo que nós estamos aqui. Sabemos que somos espíritos imortais, mas a nossa vivência biológica na terra é transitória. Sempre, né? Sempre. Aqui em Mateus 24, 12, tem a ver com o que o Amaury estava colocando, que Jesus coloca o seguinte, deixa eu pegar aqui no 12, e porque se multiplicar a maldade, a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então, o que nós vemos hoje, né? Que, infelizmente, o amor, né? Esse que o Amaury nos lembrava aí, esse amor que pode ser a cura definitiva para todos nós, ele tem esfriado. Como Jesus já tinha alertado aqui no Evangelho, né? A maldade aumentará de tal maneira que o amor de muitos se esfriará, é o que nós estamos vendo hoje. E aí nós estamos adoecendo cada vez mais, porque quanto menos amor, mais doença, mais sofrimento. E estamos vivendo, né? Momentos difíceis, né? Nunca se suicidou tanto como agora, né? Jovens, né? Eu estava ouvindo uma palestra do Divaldo, ele falando sobre isso. Perdão. Do Haroldo Dutra. E aí ele falando sobre isso. A cada segundo na Terra, né? Uma pessoa se mata. A cada segundo no planeta, morre alguém em suicídio. Então você imagina isso, a proporção que é crianças com seis anos, sete anos se matando. Além disso, outra doença que cresceu muito em função do isolamento é a depressão, né? que gera, está gerando conflitos enormes com o próprio indivíduo. Porque a depressão é um conflito que o indivíduo tem íntimo com ele mesmo. O que é que ele está passando? Fora as influências espirituais que decorrem exatamente, vamos dizer assim, somatizando aquilo que o indivíduo já está passando. São os nossos irmãos que estão na outra dimensão que se aproveitam daquela situação para acelerar o processo, para ampliar o processo de tristeza, de mágoa, de revolta e com relação à própria vida. Por que é que eu estou fazendo aqui? Por que é que eu nasci para isso? E nós não estamos falando de dinheiro, porque isso ocorre com pessoas que têm níveis financeiros excelentes, que não passam por nenhum tipo de informação. A vida perde o sentido, né? Exatamente, exatamente, né? Quando você conquista tudo, a gente vê muito, é, um alto índice de suicídio se dá muito em países como Suécia, né? Suíça. Por quê? Porque o indivíduo conquista tudo, tudo ele tem. Ele tem um trabalho que dá, que dá uma estabilidade financeira, que dá a ele condições de ter um belo carro, uma boa casa. Então, depois que ele conquista tudo isso, ele vê, não tem mais nada para conquistar. Então, o que eu estou fazendo aqui? E aí, parte para o suicídio, muitas vezes. E piorando o quadro evolutivo dele, né? Porque ele está na Terra para progredir, né? E aquilo são conquistas. Então, a gente fala muito em países como o nosso, é, o importante não é ter, o importante é ser. E ser custa trabalho, custa trabalho íntimo, né? E Joana vem nos trazer isso, né? Vem nos dizer o quanto nós temos que trabalhar intimamente para o nosso progresso, né? Olhar o próximo como o irmão. Ah, mas ele não é da minha família. Ele é da minha família universal, porque o sangue que corre na veia dele é o mesmo do meu, a cor é mesmo. Ah, mas ele fala, ele é chinês, ele é americano, ele é da Inglaterra, mas são meus irmãos. E quando você tem essa amplitude mental, e você passa a ver o outro dessa forma, você sofre menos, você compreende os quadros que vão surgindo. E Joana, na minha opinião, né? Que é uma mentora para mim também, me dá muito essa visão, porque nós não somos coitados. É uma facilitadora da emoção. Exatamente. Isso mesmo. Nós temos uma amiga que ela mora na Áustria e o esposo dela é austríaco. Então, há uns 10, 12 anos atrás, numa das viagens deles, ela trouxe muita roupa, coisas que estavam paradas lá na casa da sogra, ela, e na época não se pagava tanto para trazer coisas assim, né? A bagagem não tinha esse controle que tem hoje. E as coisas chegaram e fomos ver um local onde pudesse ser útil. E, na época, uma determinada comunidade ali próxima de Cavalcante, uma conhecida nossa foi lá, conversou com a pessoa que estava à frente daquele movimento na comunidade para pedir autorização, porque nós íamos, de alguma forma, chamar atenção e entrarmos, íamos entrar lá para deixar algumas coisas. E ele queria dar, mas, primeiro, ele não entendeu. Ele falou assim, mas por que que a gente trouxe tanta roupa, tanta coisa, para quê? Não, para redistribuir, porque tem pessoas, mas, mas, distribui roupa para o povo. Ele não entendia essa solidariedade, eu estava lembrando agora, ele não entendia, mas quis ir. Aí trouxe aquela, uma máquina fotográfica, parecia mais um canhão, né? Aquelas antigas. Entrando numa comunidade ali em Cavalcante, com aquilo na mão. O homem branco, que nem papel, cabelo louro, parecia palha. Eu falei, meu Deus, mas tivemos a feliz ideia, conversamos com alguém, que a pessoa deu cobertura, não, vocês podem entrar. E ele foi vendo aquelas moradias tão sofridas, praticamente era papelão de um lado do outro, a parte que não tinha nem teto. E no final ele desceu da comunidade, mas olha, mas vocês se preocupam em trazer roupa, mas você não viu o estado das criaturas, mesmo vendo o estado das criaturas, ele não entendia, ele racionalmente sabia que estava doando coisas que estavam paradas, mas emocionalmente ele não estava compreendendo a necessidade disso, né? Quer dizer, essa solidariedade, porque isso é saúde emocional. Quando nós paramos um pouco para ver o outro naquilo que nós temos e ele precisa e compartilhamos um pouquinho o que nós temos, parece que, parece não, é verdadeiro. O Chico, ele dizia assim, quanto mais você dá, mais rende, quanto você mais faz pelo outro, o bem multiplica em você de uma forma que não dá para dimensionar. E aí nós ficamos observando que essas nossas enfermidades, quando elas chegam, é justamente porque essa energia que nós deixamos parada, não é? Você estava falando do seu sogro. Sim. Quer dizer, nessa encarnação, ele é uma pessoa ajustada, mas existe um resíduo a nível espiritual com ele que precisa ser drenado através do corpo. Já ficamos felizes se ele não está revoltado. Ele pode estar assim, sem compreender, porque sem a reencarnação e sem a lei de causa e efeito à luz da reencarnação, só mesmo a pedagogia divina da reencarnação nos explica a lei de causa e efeito, a cada um segundo de suas obras. Mas quem só fez o bem nessa encarnação não tem justificativa então, não é? Então, nós vemos o seguinte, aqueles companheiros que não compreendem a filosofia espírita, mas que já tem essa grandeza, fica imaginando que ao desdobrarem durante o sono, os benfeitores fazem esse trabalho, não é? De explicar, ainda que eles acordem de manhã sem saber didaticamente o porquê da coisa, mas uma paz interior começa a brotar, porque Deus é misericordioso. Com certeza, e é interessante que você vê uma situação equivalente, que é Fátima, que está acontecendo ao mesmo tempo, é engraçado. Eu tenho um amigo na área de médica, na área que eu trabalho, e ele, na época, estava precisando de entrar numa empresa e eu consegui colocá-lo, que ele é um excelente profissional, numa empresa de um grande amigo meu, e ele estava indo muito bem. Só que ele começou a encender, vamos dizer assim, financeiramente, e começou a ficar deslumbrado com as coisas, né? Nossa, eu era, vamos dizer assim, um jeca. Agora eu estou almoçando com o meu patrão no restaurante XY. Eu estou comendo, olha o filé que eu estou comendo. Ele postava muito isso no Instagram. E aí, ele falou assim, eu vou ter que fazer uma, eu estou com uma verruga aqui nas costas, e é estética, e eu vou tirar. Aí tirou. Está fazendo radioterapia, porque não era só uma verruga, né? Era algo pior. E aí ele se calou, se calou, e eu não estava vendo mais nenhuma postagem. Aí eu mandei para ele assim, meu irmão, porque ele mora em Vila Velha, por que que você está assim? Você está fazendo radioterapia, que é para limpar toda a região. Você vai ficar bom. Para de ficar deprimido. Se achando coitadinho, porque você não é. Você não é privilegiado. Nem eu sou, né? Mas ele é evangélico também. Então, é como você acabou de falar, você não tem a amplitude da compreensão. Então, o primeiro passo que acontece, os psicólogos, os psicoterapeutas falam, o indivíduo se fecha, né? Briga com Deus. A primeira coisa é brigar com Deus. Por que você está fazendo isso comigo? Eu não mereço isso. Será? Ninguém é inocente, né? Joana mesmo fala. Não é nem merecer, é precisar. É, precisar. Nós precisamos. Nós precisamos. E ela deixa isso muito claro, olha. O soma necessário, são as necessidades reais. Porque nós não somos viajores da Terra em uma única encarnação, num tempo tão limitado. Nós somos viajores do universo. Perfeito. Né? E essas situações que nos tiram desse conforto, dessa vida de aparência, tem um objetivo, que é nos fortalecer para seguir a jornada. Vai chegar uma hora que a Terra não vai dar para a gente. Com certeza. Com certeza. Porque nós já atingimos, como o próprio doutor Bezerra atingiu, né? Isso mesmo. Um nível que não há necessidade dele estar aqui. É, basta que reflitamos o seguinte. Você que está nos ouvindo, programa Momentos com Joana, não é Eduardo? Isso aí. Olha, você gostaria de hoje que alguém impusesse você participar do curso do Maternal Jardim? Ou então, do primeiro ano escolar? Você que já é formado, já está habilitado, capacitado para uma determinada profissão? Então, nós temos que evoluir, não é? Chega um momento que a Terra não tem nada para nos oferecer a título de aprendizado, porque já nos habilitamos para uma nova etapa. É mais ou menos assim. Claro que o planeta está caminhando para a regeneração, né? Então, se pudermos permanecer, que não sabemos ainda, teremos aqui mesmo oportunidade de outros conhecimentos. Sim. Lembrando ainda que no mundo de regeneração, o mal ainda estará presente, ele só não predominará. Exatamente. E essa mudança, toda essa conturbação momentânea vai passar, né? Vivemos um momento em que o mal busca sobreviver diante do bem. E a gente vê que o bem está sendo imposto pelas atitudes singelas das pessoas que estão fazendo nas ruas, né? Eu participo disso. O bem que eu procuro fazer é o bem que retorna para mim e muito grande. Então, eu não abro mão, por exemplo, de sair aos domingos e ir ajudar o próximo, né? Aí vou eu, vai minha esposa, vai meu filho, vamos um grupo. Ele porque está se lapidando, né? Ali, olha quanto você tem, né? Olha quanto você tem que agradecer. E eu, né? Que já estou um pouquinho mais velho que ele, né? Porque eu quando vejo aquilo, quando eu estou fazendo as preces, as coisas vão fluindo na minha mente, mas o quanto eu tenho, o quanto eu sou rico, né? E preciso agradecer sempre. Eu, no meu caso, é só agradecer. Eu não tenho que pedir nada, né? Peço pelo próximo, mas não para mim, porque eu tenho tudo. E a maior riqueza é que quando você faz o bem, você se harmoniza somaticamente. Sim, sim. Que esse é o benefício. Nós estamos chegando ao final do programa, agradecemos a Jesus, não é? E lembramos a você que está nos ouvindo. Deus é tão misericordioso que nos permite a companhia e assistência de espíritos bons para nos inspirar. Então, por mais difícil que esteja sendo esse momento na tua vida, saia um pouquinho desse individualismo e lembre da coletividade da fraternidade universal. É o pai ao teu lado através de um bom espírito. Muita paz a todos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles. Um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.